Bonjour! E aí? Como é que vocês estão? Ai, esse feriado, né? Que delícia descansar, comer, dormir. Nossa, que beleza. Passear um pouquinho. Sempre bom, né? Bom, o assunto de hoje é mais um método de rinoplatia, só que o de hoje, logo vocês vão ver, que foi um método hashtag fail. Por que fail? Porque eu comprei este kitzinho rinoplastia 3D, opa, do contrário, que vem com essas explicaçõezinhas aqui atrás sobre como colocar o bagulhinho no nariz. O que é este bagulhinho? Na verdade, é um plastiquinho que você enfia no seu nariz. Então, veio assim, aqui eu já cortei, né? E dentro vieram três tamanhos de... Dá pra ver aí? Uh! Três tamanhos de plastiquinhos para você enfiar na napa. Como é isso? Vou explicar. Teoricamente, teoricamente porque na minha napa não funcionou, você tem que enfiar este bagulhete por dentro do seu nariz. E o que ele vai fazer? Já deu pra perceber porque não funcionou, né? Ele vai ficar aqui e ele vai fazer com que essa partezinha aqui fique esticada. Então, o que ele faz? Ele faz seu nariz ficar esticado, o que faz ele ficar mais fino. E ao mesmo tempo ele dá uma levantadinha. Então, este plastiquinho, ele é o efeito rinoplastia instantânea. O que aconteceu no meu caso? Por que que foi algo que não deu certo? Eu comprei porque na propagandazinha lá estava escrito que eram três tamanhos. Só que os três tamanhos, eles são muito próximos uns dos outros. Então, não resolveu nada. Isso aqui é pra nariz de asiática. Sabe quando você compra uma roupa fora? Você compra uma roupa num site chinês e aí você veste 36, 38, só que você compra L? Porque senão não vai servir? É meio isso. Eu não pensei que não ia servir. Eu achei que tem três tamanhos e vai servir. Só que assim, a minha napa é muito grande pra isso daqui. Então, pra mim, foram, foi exatamente um dólar jogado fora. Pouquinho, né? Mas toda vez que joga dinheiro fora, dá uma certa raiva. Então assim, eu não recomendo, eu vou falar duas coisas. Eu não recomendo, se você tiver o nariz com um buraquinho muito grande, eu não recomendo comprar este produto. E mesmo que você não tiver um buraquinho tão grande no nariz, eu acho que é melhor você optar por técnicas mais, que não sejam tão incômodas, né? Porque na verdade você vai ficar com um plástico dentro do seu nariz. Você vai ter que respirar com esse plástico dentro do seu nariz. Então assim, não é algo bacana. Então se você faz o exercício, os exercícios que eu recomendo diariamente, você não tem que ficar com nada dentro do seu nariz. E funciona. Talvez não tenha um efeito tão esticadão como o plastiquinho. Mas, pelo menos, você não fica com um troço lá respirando um plástico dentro do seu nariz o dia inteiro. E outra coisa, esse plastiquinho só vai funcionar quando você estiver, estiver, sei lá, parado em movimento, mas assim, não pode nadar, não pode dormir, não pode fazer nada. Então assim, só vai funcionar com, ah, vou tirar uma foto e eu coloco. Ah, vou sair e eu coloco. Então assim, não é algo que é pra todos os momentos. Então, os exercícios são, né? Então você faz os exercícios e fica com o nariz mais fininho e mais levantadinho. Então eu vou colocar o link do meu vídeo de exercícios, tá? Pro nariz, né? Pra afinar e pra levantar. E aproveitando este vídeo, eu tenho que contar uma novidade muito importante, que é no meu site agora, eu vou colocar o site aqui embaixo. No meu site, existem diversas parcerias que eu firmei recentemente. Então tem a Sessorize, Nike, lojas em Londres, assim, Austrália, ao redor do mundo inteiro. Então assim, tem várias coisas bacanas pra vocês olharem. Então vale a pena entrar no MK Consulting, CO, e dar uma olhadinha. E, mais uma novidade, que agora tem um blog para meninos. Então eu dou dicas de moda pra meninos também. Então vocês não são mais excluídos. Então entrem lá, deem uma olhadinha. E aí comentem, se vocês quiserem saber de alguma coisa específica. Enfim, estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar de não ter sido algo que... Que sirva pra vocês utilizarem a partir de hoje. Mas, eventualmente, se vocês iam comprar esse produto, vocês não vão comprar mais, né? Então achei bacana fazer o vídeo. Então na semana que vem tem mais. Hoje ainda vou fazer mais um vídeo. Mas na semana que vem tem exercícios. Outros exercícios e outras novidades. Até mais!